Deus seja louvado, vou contar mais uma obra aqui, que aí não foi com o Zegon não, aconteceu comigo. Deus preparou, eu tive uma cidade, o nome da cidade é Ibiúna, estado de São Paulo. E lá eu fui bem recebido por um diácono, que hoje adorme o sono do justo. Mas Deus fez uma obra muito bonita, que marcou até hoje a minha vida e marcou a dele também. Chegando lá na cidade, Deus preparou, um irmão me entregou uma van, e eu era cooperador de jovens na época, e coloquei a mocidade para todo o bairro da cidade, nós íamos fazer uma visita, o irmão me entregou o cartão, a chave do carro. Quando faltava combustível, nós íamos no posto, enchia lá com o cartão do irmão, ele me deu a senha, e nós ficamos oito dias fazendo visita. E quando eu cheguei na cidade, o irmão falou assim, irmão, tem uma visita aí, que essa visita vai ficar por outro. Aí, eu nem esqueci da visita, quando eu cheguei para ele, Deus falou para mim, que já era tempo de eu voltar no meu estado. Aí eu falei para ele, irmão, Deus está falando aqui no meu coração, que já encerrou a missão. Ele disse, não, ainda falta aquela visita que eu falei para você, que eu ia ficar por outro. Aí ele me levou no quarto da piedade, lá na cidade de Biúna, estado de São Paulo. E ele começou a mandar eu colocar as coisas dentro do carro, e colocava vassoura, rodo, calça, camisa, paletó, sabão, tanta coisa, vassoura. Aí, olha, colocou um terno, toalha, sapato, ia marcando lá na fichinha para apresentar o pesta-conta com os irmãos, e eu estava só colocando lá dentro do carro. Já tinha dois sacos de batatinha dentro do carro. E eu enchei no carro, ele disse, vamos passar ali, convidar o cooperador. Nós fomos, bairro do Ruz Ariel, em Biúna. Eu falo até o nome do bairro. E o nome do cooperador é Irmão Raimundo. Nossa história não é história de trancoso, não, é obra verdadeira. Quando nós chegamos lá, eu não sabia o que nós íamos fazer ali. Aí, lá no Ceará, nós chamamos a casinha popular. Ele disse, ó, tá vendo essa casinha aí? Aí tem um moço. E ele começou a chorar, e Deus hesitando ele, que me ajudava nas construções das casinhas dos irmãos necessitados. Levava a cesta básica, mas eu, por necessitado. Mas ele tá com dois anos com a depressão, como ele tá aí dentro desse quarto. Dois anos que não toma banho, dois anos que não corta as unhas, dois anos que não troca a roupa. e só fala que vai matar o pai, que vai matar a mãe. E eles não querem chamar a camisa de força pra não espantar ele, pra não ficar pior. E tá aí nessa situação aí, ninguém sabe nem como ele tá. Faz dois anos que eu não vejo ele, o pai também, a mãe. Mas, eu falei pra ele, estive aqui há 15 dias atrás, disse que ia chegar o irmão do Ceará, ia trazer ele aqui, eu vou bater lá na porta. O nome dele era Cido, ele bateu na porta lá. Irmão Cido, o irmão do Ceará chegou, eu só vi quando a corrente rodou, e ele abriu o cadeado, e quando eu fui se aproximando dele, pra saudar ele, a barba dele batia aqui, dois anos que não tirava, o cabelo batia aqui em cima, todo sujo de graça, a roupa toda rasgada, dentro do quarto, olha, revista velha, gilete velha, tudo que tava, no quarto tava aquela podridão. Que situação, que chega o ser humano, só Deus pra fazer um milagre, mas quando Deus faz uma obra, ele pode tá dentro do inferno. Deus arranca ele, dá onde tiver, dá as mãos do capeta, dá as mãos do demônio, Deus faz a obra, o nome dele ser glorificado. Ele disse, você veio fazer o que aqui? Veio me perturbar? Eu disse, não, eu vim aqui a mandato do eterno, e a mandato do eterno, foi gerar o rei do inferno. Quando eu falei assim, ele começou a se tremer, e tremia bastante, eu peguei as duas mãos dele aqui, segurei, passei-lhe aqui, deu uma rasteira nele, ele caiu em cima da cama, e eu cortei as unhas, dele tudinho aqui, da mão, cortei as unhas dos pés, e Deus tomou nós numa linguagem, tomou eu, tomou o diabo, tomou o irmão cooperador, tá lá de testemunho, tá vivo ainda, em Ibiúna, e foi aquela festa, e eu perguntei, Senhor, o que é que eu tô falando aqui? Que linguagem são essas? Que eu nunca falei. O Senhor falou, cada linguagem dessa daí, é um demônio que tá saindo dele aí. Fica na comunhão, meu servo, vou fazer uma obra aqui, e de repente, Deus preparou, tava ali o gênio do cooperador, nosso irmão, barbeiro, foi lá no carro, pegou uma macanazinha, tirou o cabelo dele, tirou a barba, levamos ele pro banheiro, eu fiquei limpando o quarto, tirei toda a sujeira, porque quando Deus quer tirar sujeira, ele tem, se tem alguém ouvindo esse testemunho aí, ou que vai ouvir, se tiver sujeira no teu caminho, na tua vida, em nome de Jesus, vai ser limpo, porque Deus é Deus, dá limpeza, ele faz a limpeza mesmo, pode tá nas mãos do capeta, onde tiver, irmãozinho, naquela hora, eles levaram o menino pra tomar banho, pra trocar de roupa, eu vesti uma roupinha nova, e eu fiquei limpando o quarto, tirei cinco baldes de sujeira daquele quarto, tanta sujeira que não tem nem falar aqui, mas agradeço a Deus, que quando eu tava terminando de limpar, e arrumar o quarto, chegou o pai dele, ficou assustado, viu aquele movimento, começou a gritar, quer dizer meu filho, quer dizer meu filho, eu falei, teu filho tá ali, Deus fez uma obra, me mandou aqui, já libertou teu filho, já tá tomando banho ali, tá me tirando, tô tirando aqui a sujeira, e ele ficou assim, eu perguntei, o senhor é crente? Ele disse, não, mas, se é verdade mesmo, que meu filho tá nessa situação, que Deus libertou ele, eu agora quero ser crente, fala pros anciãos, que eu quero me batizar, Deus chamou ele, daqui a pouco, a mãe dele, que tinha medo dele, saiu de dentro do quarto, quando ela pisou os pés na sala, Deus batizou ela com a promessa do Espírito Santo, e foi só agora naquela casa, Deus libertou, casou, irmão, já tem dois filhos, nós estamos aqui dando glória a Deus, e dizendo que Deus é fiel.